Bora lá, existe um recurso muito prático para a gente fazer correção de determinados tons, alterando aqui o algoritmo do Photoshop, tá? Ele vai fazer uma interpretação melhor disso. A primeira coisa que a gente faz é adicionar uma layer de ajuste de curvas. E bem aqui a gente tem a nossa opção de alto. Clicando aqui ele já vai fazer para mim o ajuste, mas muitas vezes não fica bom. Por quê? Porque você tem que configurar o algoritmo para ele alterar essa interpretação aqui, tá? De como que está comportando esses tons. Então eu posso clicar aqui nesse íconezinho aqui, dessas linhas aqui de opções, e eu venho aqui, Auto Options. Feito isso, aqui nos algoritmos eu posso colocar aqui, para ele fazer uma intercalação, encontrando os pontos escuros e claros, aqui para ele deixar os meios tons mais neutros, tá? E posso dar um OK. Ah, e uma observação, se você colocar isso aqui, salvar como padrão, ele vai salvar, tá? Essa opção aqui padrão para você. Normalmente eu não deixo isso porque eu gosto de fazer manualmente, tá? Mas aí fica a seu critério. Vou cancelar aqui. E agora, para facilitar isso aqui, para ele fazer o ajuste correto, é o seguinte. Você clica no conta-gotas preto, vem aqui e clica na área bem escura da sua imagem. Por exemplo, aqui na sombra do cabelo dela, na sombra do sofá, por exemplo. Agora eu vou vir aqui nas áreas claras e vou clicar num ponto mais estourado da imagem, bem claro, por exemplo, aqui na janela. E agora no meio tom eu vou clicar na área cinza, que seria, por exemplo, aqui no sofá. Agora ele fez esse balanço para mim, fez essa correção de tons. Então, olha só o antes e o depois, tá vendo? Faz um ajuste muito bom. E se por acaso precisar de mais algum ajuste final, você pode pegar essa mãozinha aqui, clica em determinados pontos, ó. Cliquei aqui, tá? Clique em determinados pontos e puxa para cima nas sombras ou abaixa, que aí ele vai fazer uma interação aí melhor. E se você quiser adicionar mais uma cor específica, por exemplo, vamos supor que você queira mais azulado, você troca aqui para azul e faz o ajuste aqui na curva do azul, ó. Aqui ele vai ficar mais amarelado, aqui vai ficar mais azulado. Você pode marcar dois pontos, ó, puxando um para cima e um para baixo. E aí você vai chegar em resultados aí diferenciados, tá? Você pode puxar esse aqui para cima. Então basicamente é isso, ó. Tá aí o antes e o depois. Espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Obrigadão. Sucesso. Sucesso.